Galerinha, boa cita-feira a todos, bora jogar, bora pra mais uma partida, já deixa o like, se inscreve e compartilha, e vamos. Ah, não importa. Tá aqui, tá de rendida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Não, 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 não. É, infelizmente não deu, galera. Volta aqui, ó. Solta, olha só aqui. Segundo lugar tá bom. Seguindo pontuação, bora. Deixa o like e se inscreve aí.